No programa do Fantástico desse domingo eu aprendi que dois seres que criam filhos homens brincando de bonecas são mais modernos e corretos do que você, seu Mauricinho retrógrado e cafona, que usa cabelo curto, faz barba três vezes por semana, usa camisa polo de grife importada e que cria seu filho homem jogando futebol. Eu também aprendi que chamar uma menina de princesa é uma ofensa, porque segundo a especialista, toda princesa é loira de olhos verdes. A ignorante não sabe que há princesas de todas as etnias em desenhos animados e em bonecas. Terceiro, segundo a outra especialista, não criar meninos como meninas pode gerar divisão desigual no trabalho e no futuro, inclusive salarial. Porém a ignorante esqueceu que mulheres não aguentam carregar sacos de 50 quilos de cimento nas costas e por isso a divisão de trabalho é necessária. Foi justamente a divisão do trabalho entre trabalhos de homens e trabalhos de mulheres que possibilitou o desenvolvimento da humanidade. 1.700 assassinatos em atentados causados por psicopatas armados nos Estados Unidos em toda a história são muito mais relevantes do que 60 mil assassinatos anuais ocorridos no Brasil, mas só porque lá o acesso a armas legalizadas é facilitado, ok? Traficantes são intolerantes como bandistas em comunidades dominadas por eles porque são religiosos cristãos, não porque eles são bandidos com ética moral distorcida. Fazem isso porque são crentes, entendeu a lógica do fantástico? Não há problema algum em avacalhar com símbolos do cristianismo, inclusive com Jesus Cristo, desde que você faça através de arte de gosto completamente duvidoso. Sétima coisa que eu aprendi, obrigar uma criança a tocar um homem nu não fere o ECA, só dar umas palmadas corretivas nele é que fere, ok? Pedofilia, zoofilia, escárnio da fé são totalmente toleráveis e saudáveis quando feitos dentro de um museu, em uma exposição de arte, tá bom? Aprendi também que Crivella é um ditador fascínora que proibiu a exposição Quer Museu lá no Rio de Janeiro. Eu também aprendi que se você quiser adotar uma criança, você será investigado para saber se tem condições, mas quiser ter oito filhos seus, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu também aprendi que você não pode corrigir seu filho para educá-lo, você pode levá-lo a uma exposição para tocar numa armando nu. Eu também aprendi que você tem que ser tolerante com gays e gordos, mas pode ser intolerante com religiosos e anticomunistas. Também aprendi que no Despintada é igual um cara pelado com uma vela colocada no ânus. Também aprendi que você não pode impor sua visão de mundo aos outros, mas deve, no entanto, aceitar a visão de mundo da Globo e dos artistas. E por último, eu aprendi que um ódio é melhor do que o outro. Parabéns, Rede Globo de Televisão!